Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! The Olympics No vídeo de hoje galera, eu vim mostrar aqui pra vocês o deck que eu estou utilizando pra formar os irmãos Paradoxo E como eu já tinha postado há uns dois meses atrás, eu estava utilizando este deck aqui ó De Neko, de gato né, de tribo do ouvido do gato, tanto ele quanto o AKZ pra dar o dano final Não sei se vocês viram, vou deixar no izinho aqui, o deck ainda funciona muito bem Eu não precisei fazer nenhuma alteração, vocês podem ver que é tudo carta antiga do Cautic Compliance pra baixo Beleza? Então se vocês quiserem saber mais desse deck e ver como que ele farma, vai nesse vídeo aí que está no izinho E esse deck aqui está farmando 8.300 mais ou menos, tá bom? Eu tenho umas 6 cartas brilhantes aqui, então ele farma cerca de 7.900, 7.800 se você não tiver nenhuma carta brilhante Porém, eu estou utilizando outro deck pra farmar ele, que não é esse do gato também, que é esse outro aqui Eu estou usando com o Yugi, mas funciona com qualquer personagem, tá? Eu montei ele hoje, eu vi que tem bastante gente que está criando decks parecidos, né? Mas esse aqui realmente eu não copiei de lugar nenhum A ideia principal dele é bem parecida com a de vários, tá? Que é usar o Necrofear das Trevas, beleza? É até estranho, eu sei, mas funciona muito bem esse deck aqui Ele se consiste apenas em monstros pra você farmar o seu deck, né? Pra você pegar os monstros do seu deck Como por exemplo, o Cão de Nação aqui pra poder comprar ou o Golem de Lava ou o Necrofear Vai da situação E os Mímicos, né? Tanto a level 3 quanto a level 2, level 1 Pra poder comprar a carta mesmo, beleza? Aí aqui, o único segredo No tapa final, um turno antes do tapa final, né? Do último round Você precisa fazer a invocação do Renunciado E fazer a invocação do Golem de Lava Fez a invocação do Golem de Lava, rova com o Renunciado E aí você fica com 3 mil Então no final você vai ter o Golem de Lava E um Necrofear das Trevas Só que o Golem de Lava é dentro do Renunciado, beleza? Então você vai ter aí 5.200 de ataque E aí você desce o Vassalo Passagem secreta, ataque nido Aquele combinho que todo mundo já tá enjoado de saber, beleza? E os Karibu aqui é só pra se defender Também funciona pra fazer o ritual, né? Mesmo no cemitério E essa trap aqui É porque ele faz bastante tributo Então se quiser colocar até mais de uma Funciona também Só que às vezes Se você descer o Necrofear muito rápido Ele já não vai mesmo se atacar Então... Sei lá Eu gosto de usar ela Tanto por ser uma trap Quanto por ser brilhante Então vai dar 200 pontos no final E esse deck aqui Todas as cartas brilhantes que eu uso São todas as cartas que todo mundo tem brilhante Então... Ele farmou 8.800 Se eu não me engano Então mesmo se tirar todas as brilhantes Que não há porquê, né? Já que todo mundo tem todas A única carta que é exclusiva aqui Que eu tenho Não sei se todo mundo tem É a passagem secreta brilhante Mas é só 100 pontos a mais Beleza? Eu vou fazer um duelo com esse deck aqui Pra vocês darem uma olhada Sempre que aparecer esse desafio aqui Infelizmente não dá pra pegar O desse lado aqui, tá? Por causa que se a gente usa bastante Cartas mágicas e armadilha Não neste deck em específico Do Necrofear, né? Mas ficar com um slot apenas Não dá certo Por causa do renunciado Beleza? Então... E também não precisa ter mil pontos a mais Na vitória Não há necessidade Melhor ir no portão do Doxo mesmo Ok Olha o meu farm como tá Ainda não consegui muita coisa Lutei pouco com ele Acho que eu lutei umas 5 vezes Só pra testar o deck Beleza? Já peguei meu terceiro portão dimensional E um monte de parede de labirinto Então bora Tanto faz a ordem, tá? Se você começar em primeiro Em segundo E aquilo que eu disse Tanto faz a habilidade Que você vai usar, tá? Não precisa ser o sacado de destino Sacado de destino Só uso aqui Porque é uma ótima habilidade Mas pode usar reiniciar Pode usar qualquer outra Que você quiser Beleza? Então ó Começa só Descendo os seus monstros Pra poder ir comprando carta Deixa ele te bater Não se defende Pode tomar Até ficar com a vida bem baixinha Que aí ajuda também lá Na pontuação final Infelizmente não tem outro aqui Pra comprar, né? Agora a gente vai ter que usar um E aí agora O que vai me complicar É o seguinte Vou ter que pegar o renunciado Já E usar no modo defensivo Pelo menos por enquanto, tá? Porque não veio o necro... Os bichos pra gente comprar carta O mais rápido possível E a necrofear não consegue ser invocada Ok Só jogo rápido Que bom que ele vai jogar essa carta aqui fora Ela é a única coisa que a gente se preocupa nesse deck Nossa, vai jogar tudo fora Beleza Bom, mais demonios Deixa bater Já pego o golo Beleza Mímico Ele comprou bastante carta Com o portão de monstro, né? Mas A gente vai recuperar esse jogo agora A velocidade do jogo, né? Bom, tá? Já pode descer o necrofear, tá? Deixa ele em modo de defesa Sempre O necrofear A única complicação de usar ele É quando ele não gastou aquela carta ainda Essa trap aqui, ó Battle Mania Porque ele obriga todo mundo a entrar em modo de ataque e atacar E se depois seu necrofeir ia morrer E você ia roubar o bicho dele pra você Então, tanto faz também Se você tiver com 4 mil de vida, é óbvio Beleza? Aqui, infelizmente, eu não sei se eu vou conseguir quebrar Essa parede agora do labirinto Pra poder liberar o renunciado Isso pode ser um problema Porque a minha vida ficou muito baixa Não era pra eu ter deixado tão baixinho assim Vocês podem ver que acaba muito rápido O deck Então, eu vou conseguir quebrar aposta de ser o explosão, para ele poder atacar, vou ver se dá para recuperar alguma coisa aqui que eu vou deliberar, eu acho que não ai caramba eu vou ter que usar só para ganhar mais um turno, mas acho que infelizmente não vai dar, não vai dar para bater 10 mil, tá? vou deixar ele aqui em modo de ataque, só para ele estourar tá, não precisava fazer isso, mas tudo bem, não vou conseguir usar algo além de lava então, vamos só partir tchau só para usar trap e ganhar mais 200 pontos, beleza só que eu acho que não vai dar nem 5 mil de ataque, é bom, vou fazer o que, vou tentar outra de novo aqui, e acelerar o vídeo, beleza ah deu 5 mil, menos mal, mas vai farmar uns 6 mil e 800, não, 7 mil e pouquinho 7 mil e, chutaria eu 7 mil e 300 deixa eu ver, 7 mil e 500, tá bom então, se fosse 3 mil de dano, já viram né, ia dar 1.200 a mais e ia para 8.700 e para dar 3 mil de dano a mais é só não ter o azar de não vir nenhum monstro de defesa né, só ver as cartas de turno final nas mãos iniciais né, tem que vir mais demônios para poder ir para o cemitério logo e o necrofer conseguir descer o mais rápido possível tá vamos pôr outro aqui rapidão eu já tinha postado no canal decks para farmar ele tanto no 40 quanto no 50, tá ainda não apareceu nenhum level 50 para ver se é o mesmo deck, mas se for também funciona para farmar lá com os decks dos gatinhos dá uma força lá depois, clica lá para poder assistir, beleza, valeu então ó, a gente prioriza aqui o cão de nação já deixo acertado ali a trap para quando ele usar os combos dele já veio com tudo hein mas ele é idiota demais né véi gastou 2 daqueles bichos ali para poder trazer o sujinho, o caseijinho ao invés de esperar para invocar o sujinho beleza, agora deu mais certo ó, tá vendo, veio 3 demônios rápido e ele já gastou tudo que é monstro dele aqui então vai ser difícil ele descer mais monstros a gente pode até fazer aquele esquema lá do necrofear em modo de ataque mesmo atacar, se matar e roubar o caseijinho dele mas não é necessidade não tá, é só se ele usar o battlemania por enquanto só vai matando os seus bichos e comprando carta beleza ó, já estou com tudo na mão, já estou com ritual, já estou com necrofear e agora vou pegar o golem de lava então já está tudo feito aqui o resto agora é só a carta de comprar e um último ataque unido no deck eu vou continuar jogando aí para comprar só que agora se ele descer mais um monstro eu uso a explosão, tá? vou deixar já aqui setado para não ter que descartar nenhuma carta ele ainda não desceu já estamos com 4 cartas no deck 2 caribou se necessário é que eu não queria matar o bicho dele ainda mas acho que eu vou precisar vou descer já o necrofear tá pode descer em ataque para poder querer fazer ele te atacar, tá? eu vou jogar é vamos ver, beleza então então hum hum tá eu vou destruir tudo e torcer para ele conseguir descer mais 2 para poder descer o golem de lava não vou ter que devolver carta para o deck dele que eu acho que ele gastou quase todos os monstros dele já deixa eu ver 2 aqui, 3, ele tem mais 1 1 ou 3, não lembro agora está aqui do lado o deck dele, tá? é que eu não estou vendo, eu coloco só na edição beleza já não sei se vale mais a pena colocar a carta aqui para mim não, vou jogar fora eu vou ter que devolver uns monstros para ele mas ele está com receio de colocar um monstro ele não vai conseguir descer 2 monstros assim no mesmo turno desce alguém aí por favor, vai beleza, ele desceu 1 eu vou fazer o seguinte vou usar o pote vou recuperar uma carta para mim, só para não acabar meu jogo e recuperar um monstro para ele não vai dar certo tá dá certo vai dar né porque a gente só não vai usar o golem de lava mas aí para isso também é tranquilo só você usar o vassalo normal aí usa o ritual mata um caribbo e rouba o caseijinho dele para você usa a passagem secreta não precisa né, porque não tem ninguém no campo max só para ganhar mais 100 pontos porque é brilhante me dá os 10 mil o certo seria ele ter mais monstros né, que eu preferi matar eles usando o tributo se eu sabia que podia dar isso porque ele tem pouco monstros e ele gastou muito no começo do jogo mas de boa ai vai dar menos R$19.900 oh bosta tinha que ser pelo menos o suijim, que a izijim é muito fraquinha necrofear também não ajuda vai farmar de novo R$7.000 e pouco é R$7.000 beleza, ainda pegamos uma nova carta bom, mas vocês entenderam né é só conseguir usar o golem e roubar o golem ou roubar o suijim que tem 100 a mais de ataque então você daria R$10.100 de ataque beleza? bom, então é isso ai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou já sabe, deixa aquele like se inscreva no canal se ainda não for inscrito compartilha com todos os seus amigos ai que estão com dificuldade para farmar os irmãos Paradox e aproveitem viu que se você não tiver ainda os irmãos Paradox farm o mais rápido possível esse personagem porque ele é muito bom beleza? então vendo nessa, até mais Falows!